De capital do país, no Tabaitilha do Sal, onde o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica se tapire pessoas para consultar sites ou página de Facebook oficial de ING e para evitar acreditar também na altura de publicações que está hoje. Também acompanhe então as reportagens com o Vítor Fortes e a equipe. Hoje não resolveu trazer bisoto-lhe para o Centro de Meteorologia ali na Sal. Para bem espiar qual é que é a previsão de tempo para próximos 24, 48 horas e também bem desmistificar um pouco a notícia ou a publicação que te está a circular até mesmo na Facebook que te causa a pessoas um pouco de pânico. Portanto, e dizer-vos outros que essa previsão é completamente falsa, ela é uma montagem e por isso não trazemos outros técnicos que te perceber de assunto porque qualquer coisa INMG portanto, seria primeiro a divulgar e pessoas, portanto, devia ir para o site de INMG e se és Facebook, vais espiar primeiro antes de te preocupar que alguns de notícia que é puramente fake e que te acaba de uma forma ou de outra assustar pessoas. E ali, portanto, não falá-me a meteorologista Raquel Gonçalves, que acaba de explicar a nós o que é que te está a passar realmente, que não é mais do que uma baixa térmica, portanto, que te está a trazer poeira no ar em vez de chuva, portanto, que é uma poeira que te acaba de secar aquela umidade no ar e dissipar um pouco aquela onda de chuva que já estava a te passar no arquipélago. Mas nada melhor do que falar diretamente, Mael, Raquel Gonçalves, te explica-vos exatamente o que é que te está a passar no arquipélago. Temos uma onda tropical que já está em afastamento de Cabo Verde. Foi a situação que nos deu as chuvas há dois dias, um dia ou dois dias. Neste momento, nós temos uma onda tropical a sair do continente e também temos uma baixa térmica que, mais ou menos, sobre Mauritânia, que nos está a condicionar o tempo. Nós também analisamos dados do Centro Europeu, onde nos confirma que temos uma onda tropical à saída do continente, com movimento para oeste. Nós não prevemos que essa onda passará sobre as ilhas de Cabo Verde, vai azul e também para confirmar que nós temos uma baixa térmica que, como eu já tinha dito, nos condiciona bastante o tempo, porque esta baixa térmica nos arrastou a poeira do continente, o que fez com que a onda que passou há dois dias nos deixou. Essa situação já nos começou a secar, dizendo assim, a atmosfera. Neste momento, se fizermos uma observação lá fora, podemos constatar que temos essa poeira em altitude. E, portanto, já sim, para o episódio de Cabo Adoé, a situação de tempo na Cabo Verde para próximos dias é relativamente calma, nunca tem nenhum evento, nunca tem previsto nenhum evento para próximos 48 horas ou mais, talvez sim um pouco de vento e poeira no ar, e até fim de semana, mais ou menos, o vento já tem outra vez paródia, já tem estado mais suave, portanto, que tem qualquer motivo de preocupação, e, por isso, não te recomendo a pessoas a sempre expiar site de NMG e Facebook também, do Instituto de Meteorologia e Geofísica, e em vez de expiar alguns sites que às vezes até mesmo em montagem, Simana Scasco foi até mesmo publicado para um jornal online, que causa, diga-se de passagem, um pouco de pânico e ansiedade nas pessoas.